Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Você aí que está à procura de algo para trabalhar em casa, ter uma renda extra, este vídeo é pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixa aquele like bem legal pra mim, ok? O vídeo de hoje, eu vou ensinar o passo a passo, dois modelinhos de laço com fitas de tecido. No vídeo anterior, eu ensinei a como fazer a fita de tecido. E hoje, vamos fazer dois modelinhos de laço com essas mesmas fitas, ok? Então, vamos ao passo a passo. Bom, primeiro modelinho, vamos precisar de dois pedaços de fita. A fita, o bico de pato, linha e agulha, um isqueiro e a tesoura. E também uma fita médica, tá bom? Vamos medir a fita. Eu vou precisar de dois pedaços de 17 cm na fita de tecido e 17 cm na fita de cetim, tá ok? A fita de cetim, vamos precisar selar. A de tecido, não, porque na aula que eu ensinei, eu ensinei também a você engomar esse tecido, tá bom? Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima, pra você rever. Bom, vamos colocar avesso com avesso e unir as duas partes, como eu estou fazendo no vídeo. E vamos alinhavar. Esse laço é o mais simples de todos. Eu acho que todo mundo sabe fazer, tá? Mas, se você não souber, é só você seguir aí o passo a passo que eu estou fazendo no vídeo. Então, você vai alinhavar. Como nós fazemos em todos os nossos laços. E vamos dar três voltinhas com a linha. Esse lacinho, nós vamos usar ela no bico de pato. Mas, você pode colocar também em tiarinhas de meia de seda ou nos arquinhos. Fica a seu gosto, tá bom? Bom, vamos arrematar. Já está pronto o lacinho. Vamos dar aquela ajeitadinha e vamos colar ela no bico de pato. Ah, você precisa pegar também uma fita número dois para o acabamento, ok? Você pega o bico de pato e vamos passar cola quente. Pronto. Agora, vamos fazer o acabamento. É bem simples, bem rápido de fazer esse lacinho. E vende muito bem, viu? Nunca esqueça de selar. Passa um pinguinho de cola dentro do bico de pato. E põe a fita. Sempre dando aquela ajeitadinha. Agora, vamos cortar o excesso e passar cola. É só você seguir o que eu estou fazendo no vídeo. Não tem segredo. E aproveitando, gostaria de convidar para você assistir esse vídeo até o final. Pois terei um recadinho bem importante para você, onde poderá mudar e transformar a sua vida. Vamos lá, dando aquela ajeitadinha. E já está pronto o seu lacinho no bico de pato. Veja que gracinha que ele ficou. Muito fofo, né? E fácil de fazer. Agora, vamos para o segundo modelinho. Esse é mais chatinho de fazer, porque eu também vou usar duas fitas. Vamos precisar de 63, desculpa, centímetros de fita de tecido e 63 centímetros de fita de gorgurão. Se você não tiver a de gorgurão, pode ser a de cetim, tá bom? Vamos selar a fita. Nunca esqueça de selar a fita. E também vou fazer esse laço no bico de pato, mas você pode colocar também no arquinho. Bom, vamos lá. Avesso com avesso. E vamos marcar o meio. Esse laço é o famoso boutique, tá bom? Eu acho que vocês já ouviram falar. Vamos marcar o meio. E vamos fazer o número 8, ou o infinito. Veja como eu estou fazendo no vídeo. Na marcação do meio, nós vamos colocar uma ponta. Eu usei um alfinete. E do outro lado, a outra ponta. Formando um 8, ou um infinito. Ela é mais chatinha, porque são duas fitas, tá? Então, você tem que ter um pouquinho de paciência, mas você consegue fazer. Aí, você coloca outro alfinete. Agora, vamos marcar as duas pontas. Veja como eu estou fazendo, ó. Eu vou marcar as duas pontas. Ah, primeiro eu estou mostrando o 8, certo? Agora, olha lá, ó. Eu vou marcar as duas pontas. Só dá uma apertadinha, tá? E vou levar para o meio as duas pontas, olha. Uma. E a outra. Juntinhas. Agora, vamos retirar o alfinete. E alinhavar, como todos os lados, tá? Segura bem firme, para não sair do lugar. E comece a alinhavar. Não tem segredo também. Ela é um pouquinho chatinha, mas dá para fazer, tá bom? Se você não conseguir, pratique. É com a prática que a gente consegue. Alinhava, puxa e dá a famosinha as voltinhas. A famosinha 3 voltinhas. Vai ajeitando, dando o seu toque e arremata. Tá pronto o seu laço. Tá vendo? Ajeita de novo. E vamos colocar agora o bico de pato. Mas, também, você pode colocar no arquinho, tá bom? Você vai usar também a fita número 2 para o acabamento. Passa a cola primeiro no bico de pato. Depois, você passa a fita. Ah, desculpa aí o Samuca. Que ele adora aparecer nos vídeos, tá bom? Vamos lá. Coloca um pinhinho de cola dentro do bico de pato. Coloca a fita. E dá duas passadinhas. Sempre ajeitando o seu laço. Vamos sempre ajeitando, tá? Esse é sempre o nosso toque. Passa mais uma vez e arremate. Corta o excesso e passa um pinhinho de cola. É, a fita deu uma torcida aí, mas isso acontece. Nunca esqueça de selar, tá bom? Isso é muito importante. Passa um pinhinho de cola e passa por dentro do bico de pato. Está pronto o nosso laço. Olha que fofo que se ficou também. Fica lindo também no arquinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostaria de aproveitar e te convidar pra você que está querendo mudar a sua vida e sair dessa crise que o país está enfrentando. Vou te oferecer uma oportunidade pra você fazer a transformação da sua vida. Faça como eu. Deem um basta na situação que eu estava enfrentando. Arregacei as mangas e fui à luta. Hoje vivo do meu artesanato. Trabalho em casa, tenho minha renda e cuido da minha família. E gostaria muito de passar pra você como eu consegui mudar a minha vida. Fiz um treinamento onde aprendi mais de 50 modelos de laços e tiaras. Aprendi também como vender as minhas peças e como colocar preços em cada uma delas. Indigo pra você de olhos fechados e te garanto que você também poderá ter o seu próprio negócio. Basta clicar no link abaixo na descrição desse vídeo e desejo a você boa sorte e muito sucesso.